Ténis World Tour que nos desvenda um pouco mais sobre este Ténis World Tour. Viemos até o Millennium Sturil Open para jogar, não no corte central, mas sim na PlayStation 4. E viemos para o jogo da Big Ben e da Breakpoint, estamos a falar do World Ténis Tour. Estamos aqui no Millennium Sturil Open para ficar a conhecer um pouco mais do Ténis World Tour, da sua edição PlayStation 4 Pro. O jogo tem 31 atletas, é de facto muito bom ver num evento como este, que é o Sturil Open. É um evento do ATP, embora seja 250, mas é um evento do ATP. É cada vez mais importante em Portugal e vê-los cá, obviamente, os próprios jogadores a jogarem é fascinante. Desde já sou fã do Roger Federer, embora eu não esteja cá, sou fã do Roger Federer. Notei que houve uma evolução muito grande por parte dos jogadores. Há alguns detalhes de jogo que eu acho que são bastante interessantes na forma de servir, na forma dos jogadores se comportarem em jogo. Eu acho que isso tem totalmente a ver com a forma como a captura do jogo foi feita, porque utilizou os próprios jogadores na fase de captura de imagem, o que se traduz agora no jogo de uma evolução muito grande. De facto, eu vi uma versão ainda alfa, e daí até esta build que estamos agora aqui a apresentar em antemão, é de facto uma evolução enorme. Temos também a confirmação que a versão final será ainda muito mais assertiva do que esta que está, o jogo que está fabuloso. Já tivemos a experimentar, temos sido aqui o stand quase sempre cheio, tivemos a experimentar e divertimos-nos imenso, e eu acho que temos aqui um bom produto para poder lançar para o mercado. É um excelente simulador, é de graça também que é o primeiro jogo de ténis que vai sair para a PlayStation 4, portanto é algo que já não se via há alguns anos, estamos duplamente excitados com esse feito, e sem dúvida que como simulador, não só pela simulação em si, mas pela gestão do próprio personagem, eu penso que vai ser muito engraçado. Nós temos que gerir várias coisas no nosso personagem, temos que gerir o jogo, temos que gerir os tempos de descanso pós-jogo, temos que gerir os treinos, portanto é uma componente que cada vez mais se vê hoje em dia nos jogos de desporto, e o ténis voltouro neste caso não é exceção, não é? Neste caso não é só, o jogo não está agarrado só a três ou quatro comandos, na verdade todos os movimentos que são utilizados no ténis estão presentes neste jogo, bem como a gestão que se tem que fazer da força, da distância, todos os movimentos ao fim e ao cabo que existem no próprio jogo estão presentes neste simulador. E eu espero que o público, que os jogadores portugueses, a primeira coisa que façam é criar o jogador, chamar-lhe João Sousa e avançar de ir para a frente, porque o João Mores é um grande tenista, eu também acompanho sempre que posso o percurso dele, e eu acho que está a fazer uma carreira brilhante. Temos aqui duas lendas que vão estar presentes na edição Legend, é um bocadinho mais, é uma edição muito mais cara, tem os jogadores, há aqui também uma surpresa que na campanha de lançamento que nós estamos agora a fazer até o dia 22, nós vamos, quem comprar o jogo no Day One vai ter acesso ao André Agassi na versão normal, portanto eu acho que é aqui uma excelente oportunidade para quem é fã do jogo e quer aproveitar o jogo desde o primeiro dia, aproveitar para fazer a compra logo no dia 22, que é a data de lançamento do jogo, e usufruir do Agassi, que todos nós, às dispensas de apresentações, é um dos grandes tenistas, e é um dos meus grandes ídolos, todos os tempos. Tennis World Tour chega hoje às lojas para a Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, em duas edições, a normal e a Legends, que para além de André Agassi, conta também com John McEnroe, e ainda um pack de equipamento Nike, algumas cartas de habilidades, e até duas raquetes profissionais para usarem no modo carreira. No próximo Truques e Dicas, largamos as raquetes de ténis, e andamos atrás das bananas, em Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Será que há banana split? Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam!